Muito bem, nós estamos começando o nosso programa de hoje direto da Assembleia Legislativa de São Paulo que está homenageando o grande profissional, o grande médico brasileiro Roberto Calil Filho que aqui está ao lado da sua mulher, a doutora Cláudia. É uma homenagem extremamente importante e muito merecida por tudo que ele tem feito. É uma referência da medicina nacional até internacional e o Roberto Calil Filho, neste momento, está recebendo cumprimentos de pessoas muito importantes que vieram reverenciá-lo nesta justa homenagem da Assembleia Legislativa de São Paulo. Parabéns, Roberto. Muito obrigado. Obrigado, Mauri. Estou muito feliz. É uma homenagem linda que o presidente Fernando Capês preparou. Estou muito contente. Glória, você está habituada já a acompanhá-lo nas homenagens? Não, não. Sempre é um momento de muita emoção, sempre a gente fica muito nervosa, muito ansiosa. Não estou acostumada, não. Só no hospital mesmo. Roberto, essa homenagem, ela é uma homenagem emblemática num momento em que os médicos do Brasil estão sendo questionados, estão sob júdice em diferentes aspectos. Então, eu acho que essa homenagem, ela é emblemática. Você a enxerga assim também? Não, eu acho que, veja bem, a classe médica está sob júdice ou qualquer coisa. Sempre tem, claro, na política nacional, política de saúde, onde há a classe médica em si, muitas vezes é contra algumas atitudes dos governos. Ou tem opiniões diversas. Então, sempre o questionamento, a classe médica é isso, a classe médica é isso. Claro que é emblemático. Sou médico, vivo para a medicina. Cada momento do meu dia, eu represento a classe médica. É uma classe maravilhosa, que salva vidas, que luta pelos pacientes, com dificuldades muitas vezes, nos hospais públicos, nos hospais sem recurso. No país inteiro, você tem médicos no extremo norte, nas regiões mais carentes e lutando pela vida dos pacientes. Então, extremamente, eu me sinto extremamente honrado por ser médico e por, neste momento, me sinto representando, sim, a classe médica, que merece tudo. Que merece aplausos, que merece carinho, que merece atenção, que merece suporte para poder desenvolver o seu trabalho. O doutor Roberto Calil, todos sabem, é o médico da presidente Dilma, é o médico do ex-presidente Lula. E esses assuntos, na intimidade de uma consulta, de repente, são abertos depois da consulta realizada? Não digo depois da consulta, mas claramente quem me conhece sabe que eu tenho, como te falei, defendo a classe médica e os programas de saúde. E quando tem que criticar, eu critico abertamente, sim. Primeiro, a medicina é a classe médica, então, é nosso interesse para o bem da população. População carente, que não tem atendimento, que falta atendimento, então, nós estamos sempre lutando para isso. Independente das relações de amizade, eu sou sempre um crítico dos governos quando tem que ser. E esse programa Mais Médicos? Depende do ponto de vista que você vê. É um programa interessante, é um programa que foi criado e já foi muito debatido, né? O que eu acho é que qualquer, a minha opinião, é que ou Mais Médicos, ou qualquer outro programa que seja criado pelos governos federal, municipal, estadual, a classe médica tem que ser mais ouvida, ou ouvida pelo menos. Muito bem. Parabéns, Roberto, pela justa homenagem. Cláudia, prazer em revê-la. Vamos continuar, vamos permanecer aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, que temos muitas pessoas com as quais nós iremos conversar. Parabéns, Roberto Calil. Acaba de chegar Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Eduardo Cunha, que está no foco dos holofotes e que veio homenagear o Roberto Calil. Sem dúvida, eu vim pela homenagem ao Roberto Calil, que é um brasileiro ilustre, que merece a homenagem feita aqui pela Assembleia Legislativa. O trabalho, o serviço relevante que ele, o Círio Ibanez, prestam à sociedade como um todo, merece ser reverenciado por todos nós. Eduardo, você, ele é seu médico? Também, né? Também? O seu coração está bem? Aparentemente está. Senão a culpa é dele. Eu estou falando isso, desculpe, não é o momento, você já deu entrevistas, cada palavra do Cunha repercute na imprensa instantaneamente, não é? Não quero falar de contas na Suíça, não quero falar dos processos de impeachment que estão entrando, eu quero falar do seu coração. Eu imagino, Cunha, que com tudo isso, você dá um acorde de pesadelo, você acorde para o pesadelo. Eu queria uma avaliação sua do teu estado íntimo, diante de tudo isso que está acontecendo e com os holofotes todos apontados para você. Deixa eu falar, eu tenho muita tranquilidade, eu durmo que nem um... eu durmo pouco porque eu trabalho muito, mas o pouco que eu durmo, eu durmo muito bem. Eu acordo com muita facilidade, meu coração está 2 mil por hora, entendeu? E é assim que a vida vai tocando, eu não tenho nenhuma preocupação com relação a isso, eu não acordo com o pesadelo. Minha vida é uma vida, sempre foi uma vida de muita luta. E eu sou uma pessoa que eu acredito em Deus e Deus está sempre à frente de todas as coisas. Então eu sei que tudo que acontece na nossa vida, nada que não seja pela vontade de Deus. Então como eu tenho a confiança e a fé em Deus, eu sei perfeitamente tudo aquilo que acontece. Mas Cunha, deve ser... é um jogo... assim é um puzzler, como se fala, é um puzzler. Eu não posso acreditar que você se deite e durma muito bem e não acorde para nenhum... não dê, mas para. Negativo, tranquilamente. É verdade. É verdade. Eu durmo pouco, deveria dormir mais porque o trabalho é muito, mas são poucas horas de sono que eu consigo ter, por isso, mas se eu pudesse dormir mais eu gostaria. Cunha, última pergunta. Você tem uma antevisão, uma antevisão, de quando é que vai acabar isso tudo, que nós brasileiros estamos sofrendo muito. Quando é que vai acabar isso tudo? Isso aí é isso. Adeus pertence ao futuro. Adeus pertence. Obrigado. Muito prazer em vê-lo. Eduardo Cunha. Bem, eu estou agora com o deputado Fernando Capês, autor dessa belíssima ideia de homenagear o médico Roberto Calil Filho pela Assembleia Legislativa de São Paulo, cuja presidência está sob o seu comando. Parabéns, Capês. Obrigado, Maurinho. Uma honra estar conversando com você. E mais do que isso, a homenagem que a Assembleia Legislativa faz ao doutor Roberto Calil. Tudo o que ele representa para a medicina, tudo o que ele fez em prol dos seus pacientes, da saúde do povo brasileiro e do relacionamento que ele tem, uma pessoa muito querida, muito admirada. Acho que a Assembleia Legislativa se engalana com esse evento. É verdade. O Roberto Calil é um nome que dignifica a medicina brasileira, não só no seu próprio Brasil, mas como em áreas internacionais. Capês, estou sabendo que a sua palavra de ordem como presidente da Assembleia Legislativa é enxugar. Aliás, a palavra de ordem no Brasil. Enxugar, enxugar, enxugar. E você está conseguindo coisas excepcionais e o povo tem que saber o que você está empenhado nesse processo de poder conter nesses tempos bicudos. Nós fizemos um pacto aqui com a Casa para resgatar o protagonismo e a importância do poder legislativo. Classe política está muito desmoralizada em nosso país. Nós precisamos dar exemplos. E precisamos, no caso dos poderes legislativos estaduais, as Assembleias Legislativas, a maioria das pessoas nem sabe que existem. Então nós precisamos começar a mostrar a importância de ter o poder legislativo no Estado e daquilo que pode ser feito. Nós cortamos aproximadamente 70 milhões de reais em despesas, renegociando contratos, adiando contratações como renovação de frota, renovação de imobiliário, modernização do setor de informática e assim por diante. Cortamos essas despesas e com isso nós teríamos que pedir ao governador do Estado 70 milhões de reais em suplementação de verba. Nós não só não vamos pedir, como ainda estamos planejando devolver aproximadamente um milhão de reais para ele, para, de certa forma, é uma contribuição módica, se tratando do orçamento do Estado de São Paulo, mas é um ato simbólico. Você esteve em Brasília também. E algo em Brasília aconteceu para poder recrudecer essa sua atitude de poder cortar. Cortar, hora de enxugar. É, a gente tem que fazer, é o tripé, transparência na administração, com seriedade da gestão. Eu trouxe aqui um promotor de justiça, que é o responsável pela área de contratações, uma pessoa muito séria, muito atenta, muito experiente, e que está me ajudando muito nessa contenção de despesas e corte de gastos. Além disso, eficiência. A Assembleia votou em seis meses mais de 800 projetos. Quando nós assumimos aqui a presidência, no dia 15 de março desse ano, de 2015, havia quase 900 projetos atrasados. Dormindo na gaveta. Na prateleira da ineficiência. E graças a um pacto que fizemos com os deputados da Casa, nós já votamos praticamente 800 projetos. O governador, Geraldo Alckmin, encaminhou para cá 27 projetos importantes. Nós votamos essa semana o 25º projeto. E sem aquela política de tomar lá da cá, sem exigir emenda parlamentar, recursos para as bases eleitorais, nada disso. Fazendo porque é importante para a sociedade. E eu fui para Brasília, porque nós estamos apoiando uma proposta de emenda constitucional assinada por 15 Assembleias Legislativas, que está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O relator é o senador Antônio Anastasia, que vai transferir competência legislativa do Congresso Nacional para as Assembleias dos Estados, para que as Assembleias possam legislar sobre processo, procedimento, normas gerais de licitação, direito agrário, assistência social e assim por aí. Ou seja, nós queremos gastar menos e trabalhar mais. Acaba de chegar o senador José Serra. Tudo bem, Serra? Tudo bem. Muito prazer em revê-lo. Eu, o menos digo eu, Amorê. Você também é... Você está sempre em forma, hein? Eu estou sempre em forma? Não. O senador que está sempre em forma. Aliás, é ligantérrimo nesta tarde. Senador, a homenagem ao Roberto Calil, eu acho que é uma homenagem que vem num momento preciso em que os médicos brasileiros estão muito combalidos, estão debaixo de avaliações negativas. Olha, o Calil é um grande médico, um cardiologista, é um bom administrador da saúde e é meu amigo. Eu vim por esses três motivos. Eu acho que a gente tem que, naturalmente, dar sempre conforto aos amigos, mas tem que sublinhar aqueles que fazem direito às coisas na área da medicina. E ele faz, com grande categoria. Seja no hospital privado, como o Sírio Libanense, seja no hospital público, como o Incor. Nesse sentido, tem um desempenho realmente exemplar. Serra, como é que a novela mexicana desse embrólio nacional, na sua visão, vai acabar? Ninguém aguenta mais. Se alguém disser para você que sabe como vai acabar, é porque está totalmente por fora. Ninguém sabe. Nem a Dilma, nem o Eduardo Cunha. Ninguém sabe o que vai acontecer. É imprevisível. Porque as coisas vão variando. Um dia está de um jeito, outro dia está do outro. Você tem lava-jato, você tem reação popular à crise, efeito social da crise econômica. Você tem a própria Dilma, que costuma ter atitudes inesperadas, que é um fator sempre de incerteza. A economia deteriorando, e sempre tem surpresas da lava-jato. Entende? Então, está uma espécie assim de nó perfeito. Sabe o nó perfeito? Você não sabe por onde pegar para desatar. Mas que vai desatar, vai. Um nó de marinheiro. Você tem que ficar esperando que o imprevisto, o acaso, nos favoreça. Só nos resta, então, orar? Não, e trabalhar, e estar pronto para aproveitar. É o seguinte, quando as coisas imprevistas acontecem, se você não estiver preparado, você não resolve. O Machado de Assis dizia o seguinte, o imprevisto merece ser homenageado. Porque ele tem um assento na Assembleia dos Acontecimentos, e tem um voto decisivo. Então, nós temos que ir lá prestigiando o imprevisto e torcer para que ele fique do nosso lado. Muito obrigado, senador. Prazer em rever o José Serra. Eu pedi ao doutor Roberto Calil que voltasse à câmera. E acaba de chegar o doutor professor Fúvio Pilegi, que eu sei é uma figura extremamente importante na sua vida, e é um dos símbolos da medicina brasileira. Não, Beco. O doutor Pilegi, para mim, foi tudo. Meu mentor me ensinou cada passo na medicina, desde que comecei a engatinhar. O grande mestre, o grande professor, meu professor e de milhares de médicos nesse país. Eu quero aproveitar e colocar no ar a neta de Fúvio Pilegi. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, tudo bem. Você acompanha sempre o seu avô? Sempre, é meu amor. É o seu amor? É. Para sempre? Para sempre. E é o amor do nosso homenageado também. Sem dúvida nenhuma. Mauri, um abraço, um beijo, querido amigo. Hoje é um momento de muito júbilo para todos nós, amigos, médicos, companheiros de muitos anos do Roberto Calil. É uma qualidade de padrinho do Roberto Calil e da Cláudia. Eu tenho muito júbilo de estar aqui, desfrutando de um momento onde se demonstra claramente a gratidão da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, a Roberto Calil. Olha, Mauri, é uma alegria vir aqui abraçar o Roberto Calil Filho. O doutor Calil é um grande professor que forma uma geração de cardiologistas para o Brasil inteiro. Um grande cientista na vanguarda do conhecimento. Um grande médico, inclusive, na sua dedicação aos pacientes. E dirige um dos mais importantes hospitais, referência internacional, que é o Instituto do Coração, que é o INCOR, que a gente se orgulha muito. De ser um hospital público do estado de São Paulo, que atende, inclusive, o SUS, atende a todos que precisa e os casos mais graves. O doutor Paulo Maluf veio também trazer os seus cumprimentos e as suas homenagens ao doutor Roberto Calil Filho, homenageado neste momento. E é um prazer rever o doutor Paulo. Olha, Roberto Calil Filho, professor pela USP, merece toda a nossa homenagem. Eu conheço a vida dele desde quando ele nasceu. Ele se esforçou pessoalmente. Ele é um exemplo do self-made man, do que se faz por si só e chega a ser professor catedrático da USP e diretor do INCOR, salvando vidas. Doutor Paulo, vamos mudar um pouco de assunto e falar um pouco dessa situação brasileira conturbada. Não vejo nada conturbado. Veja, a mídia, e eu não vou criticar, não, ao contrário, eu vou constatar, ela maximiza para ter mais audiência. Meu irmão de fé, Otávio Frias de Oliveira, o velho Frias, dizia, ô Paulo, notícia boa, não vende jornal. Se cair um avião com dois, isso não é notícia, precisa cair com 250, aí é a primeira parte. Um prazer em rever o doutor Paulo. Um abraço à dona Silvia, obrigado. Olha, eu estou com o deputado estadual Antônio Salim Curiate, que está pronto para completar 88 anos. 88 anos, com saúde. Em grande forma. Curiate, você exercendo o décimo primeiro mandato, foi sucessivamente eleito, foi prefeito de São Paulo, 82 e 83. É um record, é um record, décimo primeiro mandato. Fui secretário também do Bem-Estar Social. Ofereci o melhor carinho às entidades assistenciais que necessitavam de apoio para atender a comunidade nesse estado carente. Estou aqui firme ainda. Deputado Olí, vem cá. Saúde, saúde. Essa é a palavra de ordem. Essa é a palavra de ordem aqui. Saúde, delegado Nico Gonçalves. Tudo bem, Nico? Fica com a gente aqui. Nós estamos aqui festejando a boa forma do Curiate, está completando 88 anos e tem um currículo dentro da política brasileira absolutamente recorde, não é? Pelo número de vezes que foi eleito, pelos momentos que ele atuou como político. Respeitado aqui dentro desta casa, respeitado por todos que são amigos. Aqui nada se faz sem falar com o deputado Curiate. Então, essa saúde já faz parte aqui da casa. Todos os dias ele liga, vem aqui buscar alguma coisa, vão tomar um café. Quer dizer, é um querido de todos. Olí, a Assembleia Legislativa de São Paulo está vivendo um bom momento. Sim, a Assembleia Legislativa hoje com o deputado, o presidente Capês, está mudando. Hoje a Assembleia vai, sai e vai fazer a Assembleia itinerante. Vai onde os locais estão acontecendo os problemas e cobramos. É assim que nós estamos fazendo. Fizemos isso no Desenvolvimento. Enxugando. Tem que enxugar. A ordem é enxugar. Que bom te rever, Nico. Está tudo bem? Tudo bem. Do seu universo como delegado de polícia, tem alguma coisa que o meu telespectador mereça saber? Então, nós estamos conseguindo baixar com todos os policiais que nos ajudam, todas as forças do bem, os índices de criminalidade de São Paulo cada vez baixando. A gente está comemorando isso. E eu vim aqui também para dar aquele grande abraço no Calil, que é meu amigo particular. A mãe dele acabou de chegar, também é minha amiga. Enfim, é um momento de comemorar aí junto com o Calil. Bom, eu sou suspeito a falar sobre o Fernando Capiz. Nós somos amigos de longa data e eu acompanho a sua vida pública bem de pertinho e sei da sua extrema competência. Não vai ser candidato? Todo mundo quer saber. Será candidato ou não será candidato? Estou falando da Prefeitura de São Paulo. Amor, eu gosto de fazer uma coisa de cada vez. Eu estou concentrado no meu mandato de presidente da Assembleia. Eu quero fazer muito bem feita essa gestão. Eu não estou procurando obstinadamente nenhuma candidatura. Se vier, terá que ser por uma consequência natural e não por uma busca ou por uma ação intencional. É assim que eu estou fazendo. Está muito bem, entendi. Última pergunta. Você falou e tocou num assunto muito importante, que é a falta do interesse de pessoas muito bem capazes da sociedade brasileira, que não se interessam pela política, porque a classe política está maculada. Você mesmo afirmou, não é? Tem que reverter esse quadro, porque nós temos grandes valores, que não se interessam pela política, porque não querem se comprometer com os embrólios que a política brasileira tem mostrado com bastante frequência. Nós precisamos baratear as campanhas eleitorais, buscar meios que restrinjam a entrada de capital durante a campanha. Precisamos de honestidade na cabeça da classe política. As exceções, a gente bem sabe que existem, para que essas pessoas capacitadas e de bem fiquem atraídas a entrar no movimento político. Mas o sujeito, na campanha, ele já acaba se comprometendo, porque há uma necessidade de afluxo de dinheiro muito grande para o sujeito se eleger. Depois ele já entra já comprometido. Então o que acontece? Você tem que fazer... Uma empresa que contribui vai esperar uma retribuição. É muito claro isso. Regras têm que ser, regras comezinhas. Por exemplo, empresa que doar numa campanha. Pode doar, só que ela fica proibida de ser contratada pelo poder público. Empresa que fizer doação de campanha eleitoral não pode ser contratada nem ela, nem qualquer subsidiária. Não haverá mais doações. Exatamente. Você quer doar, porque acredita no projeto político, é uma coisa. Agora, você quer doar para ter depois uma vantagem, uma contratação, já fica inibido. Só aí. Você tem que tirar também coisas que custam numa campanha. Proibir ações caras, como cavaletes. Eu tenho dúvida quanto a ação de marqueteiros, o marketing eleitoral, porque eles ajudam a falsear a verdade e custam uma fortuna. Não é possível um marqueteiro sair de uma campanha milionário. E quem que vai pagar isso? Como é que foi pago? Então isso acaba sobrando para a própria população. Então tem que estabelecer regras na campanha. O acesso ao cargo público por meio de eleição, ele tem que ser muito bem disciplinado. Porque eu acho que o caminho da desonestidade, claro que ele começa na falta de berço, na falta de formação, mas ele pega uma carona nesse momento. Só assim teremos novos valores. Parabéns. Fernando Capês, obrigado. Parabéns por essa festa tão simpática e prestigiada em homenagem ao nosso Roberto Calil Filho. Com muito prazer ao lado de Campos Machado, deputado estadual, presidente do Diretório Paulista do PTB. E a sua mulher, Campos Machado, a Marlene, ela é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. Amor, a Marlene preside hoje o maior movimento de mulheres do Brasil. São 250 mil mulheres. 250 mil mulheres? É que eu passei a acreditar que partido político sem mulheres não passa de um céu sem estrelas e não passa de um jardim sem flores. Com isso, Amorim, nós construímos um movimento de mulheres que é o maior desse país. Em 2014, o ano passado, eu tinha dois caminhos. Ou ficavam na colegação ou tomavam rumo olhando para as estrelas. Mas eu preferi lançar a Marlene candidata ao Senado, abrindo espaço para que nós possamos sonhar com 2016 excelente o PTB e um 2018 melhor ainda. Campos Machado, parabéns por tudo que você já fez, pelo que você faz e pelo que você irá fazer. Amorim, você já escreveu o seu nome na história. Eu sou testemunha disso. Meu irmão, Campos Machado. Campos Machado, parabéns por tudo que você irá fazer, pelo que você irá fazer, pelo que você irá fazer, pelo que você irá fazer. Campos Machado, parabéns por tudo que você irá fazer, pelo que você irá fazer, pelo que você irá fazer.